Você se lembra da Yuzra Mardini, um adolescente de 17 anos que em 2015 puxou a nada um bote cheio de pessoas? O que temos para hoje, Sanchos e dos Cinegas? Eu sou a Larissa Bertolini e você está no canal Uma Garota Que Chatesca, especificamente no quadro Em 5 Minutos. E nós estamos no setembro amarelo, o mês em comemoração ao aniversário dos desbravadores. Este clube que trabalha com crianças de 10 a 15 anos de idade, ajudando-os a se desenvolver nas suas áreas físicas, mentais e espirituais. E dentre as atividades que eles precisam realizar todos os anos dentro do curso do livro, tem um livro específico para aquele ano, que eles precisam ler e fazer algumas atividades relacionadas a ele. E neste ano de 2021, o livro escolhido foi, na verdade, um dos livros da série Grandes Histórias e Aventuras. Uma série composta por quatro livros, dos quais, todos eles, os seus capítulos possuem histórias independentes de cada capítulo, uma história de aventuras, de episódios na vida de pessoas reais relacionados aos seus princípios, às suas crenças. Correspondem a esta faixa etária dos desbravadores. O livro de hoje é um desses quatro livros, nós estamos falando especificamente dele, o livro do ano dos desbravadores, em 2021. Um desafio atrás do outro, nós temos exatamente 30 histórias. O livro é organizado por duas autoras especificamente, mas é produzido por sete mulheres, que vão recolher esses relatos, algumas dessas histórias são mais antigas, outras são mais recentes, e elas vão dar corpo, forma, a cada uma dessas narrativas. Especificamente, nesse livro da série, todas as histórias, de alguma forma, elas expressam a graça e a proteção divina, em algum momento específico, da vida dos seus protagonistas. Esses momentos sempre são de tensão, com alguma dificuldade, e geralmente eles possuem um ou outro amigo que vai ali participar do problema, que às vezes vai ajudá-los, em outras situações eles estão estritamente sozinhos. O caso da história conhecida, que é a capa do livro, né, da Yusra e da Sarah, essas duas jovens sírias que estavam a caminho da Alemanha para se refugiarem, estavam ali no bote com mais de 18 pessoas, o motor para de funcionar, simplesmente com a ajuda de mais dois homens, elas começam a nadar para puxar o barco, chegarem logo à terra firme. Numa parte do caminho, os dois homens não aguentam e ficam só as duas garotas sozinhas. Temos histórias de outras crianças, como a história da filha do Eke Lidl, um missionário que também era esportista, recordista, escocês, que ficou anos preso num campo de concentração chinês. Mesmo longe de casa, através do seu exemplo, a sua filha conseguiu desenvolver uma história de fé e de confiança em Deus. Ou histórias até mais simples, como a do pequeno Robson, que ajuda a sua vizinha, uma idosa sem muitas condições, a capinar e arrumar todo o seu jardim. Ou pessoas anônimas, como a mãe de uma criança, que doa parte do seu fígado para uma outra criança enferma, que necessitam urgentemente de um tratamento. Um desafio atrás do outro acaba mostrando não só que a nossa vida é cheia de dificuldades, de processos, que faz parte do mundo em que nós vivemos, que podem ser desafios pequenos, simples de serem resolvidos, ou até mesmo desafios bem maiores, às vezes com dimensões catastróficas, mas que todos eles podem nos ser úteis para que mudemos de atitude, para nos ajudar a sermos pessoas mais empáticas, que amem mais o próximo, que ganham um propósito de vida e principalmente que reflita a Cristo as outras pessoas através das nossas atitudes sinceras e feitas de coração. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes, essa é a resenha do livro do ano. Não só vou perguntar necessariamente se você já leu, se você já leu, comente sim, mas a pergunta que fica para o final desse vídeo é se você tem uma história que poderia fazer parte desse livro, se teve algum momento na sua vida com grande ou um pequeno desafio, onde você encontrou segurança e forças em Deus para poder passar por ele, compartilhe aqui conosco. Continuamos nos vendo essa semana lá no Instagram e na semana que vem nos encontramos aqui mais uma vez. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ir muito além dos manhãs de vento. Maranata! Além de um desafio atrás do outro livro do ano 2021 para os desbravadores, aqui neste canal você também pode conferir não apenas os livros dos anos anteriores, como as leituras obrigatórias dos cartões. Acho que nós fizemos o Em 5 Minutos de quase todas, pela graça de Deus, nossa herança, nos bastidores da mídia e outros mais. Basta apenas clicar na nossa playlist de Em 5 Minutos e conferir.